A CIDADE NO BRASIL Ninguém repara, mas são as vezes que eu errei e bravo aqui, mas tudo bem Vai lá, então Vamos fazer o mesmo Poupa Olha a poupada bunda Poupa 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 Oh 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 Você quis ir embora E eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Nem deu meia hora pra você se arrepender Eu bem que te falei Eu bem que te falei Agora eu sigo só Dona do meu destino e tudo vira pó Eu sigo o meu caminho agora Sigo só Dona do meu destino em tudo vira pó Eu sigo o meu caminho Só sozinha, eu sou sozinha sim Eu mesmo faço par comigo Só sozinha, eu sou sozinha sim Eu mesmo faço par comigo Só Agora sento e choro que eu sigo sem você Agora sento e choro que eu sigo sem você E aí, Leixão, tenta manter as duas Elas vão estar mais próximas Ah, isso que eu ia falar com o Leixão agora Legal, um, dois, três, quatro Tu senta, tu já tem que sentar Aí você perde o tempo Ela tava vendo que vocês estavam prestando a canção A gente vai ver aqui Opa Opa Você tá subindo, sai andares Falando em cima do meu roteiro Isso daí é uma amaliação Isso daí é uma amaliação Você vai fazer uma amaliação Pra você mandar todo dia você passar Garoto, hoje eu te falei que eu não vou mexer Você não deu conta de novo Briga comigo também Eu brinco pra caramba Eu brinco pra caramba Eu brinco pra caramba Opa, calma que eu esqueço Não, mas não pode falar É que hoje eu chorei Eu ganhei crédito Eu ganhei crédito Eu ganhei crédito A Tia Patrícia cuida também Ela acolhe Pô, Tia Pati não faz isso A Tia Pati acolhe Ai, chama comigo Eu venho te dizer Eu venho te dizer Eu venho te dizer Que louca A gente vai refazer esses toques Você vai roubar A Tia Pati não dá outra Agora vai descer Não é real Você não pode nem ser de cima Não pode nem ser de cima Pode ser só de tudo Você tá muito perto da minha companheira E aí A Cleo vai cantar nesse momento aqui E aí você é de tensão Você é de tensão demais Você tá no tempo Você joga lá Você quis ir embora E eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Nem deu meia hora Pra você se arrepender Eu bem que te falei Eu bem que te falei E agora eu sigo só Tornado o meu destino E tudo vira pó Eu sigo o meu caminho E agora eu sigo só Tornado o meu destino E tudo vira pó Eu sigo o meu caminho Eu sou sozinha Eu sou sozinha sim Eu mesma faço um par comigo Eu sou sozinha Eu sou sozinha sim Eu mesma faço um par comigo Agora sinto e choro Que eu fico sem você Agora sinto e choro Que eu fico sem você Agora sinto e choro Que eu fico sem você